Olá pessoal, tudo bem com vocês? Papo de hoje vai ser a atualização semanal da Sanepar. O mercado está andando de lado, então vamos lá. Não a Sanepar, quer dizer, a Sanepar há muito tempo anda de lado. Mas o mercado de Bovespa, de maneira geral, está andando de lado, onde falo com vocês dia 6 de junho, passando para o disclaimer já. E até já vou colocar o primeiro gráfico, que vai ser o gráfico da curva de juros longa, 2028, onde o cenário externo está muito propício para o dinheiro vir para o Brasil e ele de fato está vindo, os gringos estão comprando, mercado à vista. Começaram ali na segunda quinzena de maio e agora em junho já ingressaram com 130, 170 milhões no único pregão que nós tivemos aí, os dois únicos pregões que tivemos, perdão. E pois bem, o mercado não anda, por quê? Existe o tal risco fiscal. E aqui eu vou de novo mostrar para vocês a curva de juros e o setor de utilidade pública sendo extremamente conectados. Por que a curva abriu ou o juros subiu e a sua elétrica subiu? E a sua empresa de saneamento básico, se for a Sabesp e a própria Copaz em determinado momento, e a Sanepar chegaram a responder bem. Após PEC dos precatórios, elas responderam bem. Por quê? A gente tinha o CDI abrindo por causa da PEC, por exemplo, só que rapidamente já precificamos. Então o mercado adora notícia ruim, adora notícia boa, ele não gosta de não saber. Então a incerteza é o que faz preço, tendência de baixa. Quando nós temos a certeza, assim que saiu o quanto nós iríamos romper o teto na PEC dos precatórios, o mercado achou um fundo. Opa, beleza, é isso daqui, precifiquei, reajustei aquele ali, aquele acolá. Agora vamos ver as oportunidades, as notícias boas. Então passa para a próxima narrativa. Nesse momento, pessoal, falo com vocês, em junho, dia 6, existe a possibilidade iminente de alguma medida federal, no caso, do governo, no Palácio do Planalto, com apoio do Congresso, por exemplo, para conter inflação. A primeira que surgiu e já foi votada no Congresso, na Câmara, perdão, falta o Senado, foi o teto do ICMS. E o que faz essas medidas para curtíssimo prazo? E por isso que você deve estar olhando para a sua elétrica, para a sua utilidade pública e vendo ela cair. Faz o quê? Uma medida de curto prazo, pessoal, fiscal, seja subsídio, seja PEC, seja calamidade pública, ela faz o quê? Ela faz a curva de juros abrir, porque o risco fiscal aumenta, menos arrecadação, se tirar imposto, ou, de repente, uma super pedalada, vamos pegar um dinheiro sem dizer muito bem de onde veio e vamos subsidiar, ou pegar algo que está lucrando agora, mas não é certeza que vai dar lucro, ou que vai estar nos melhores momentos, como as commodities, por exemplo, e tentar subsidiar tal diesel, bolsa diesel, voucher diesel, enfim, cupom para tudo que é lado, faz o quê? Fiscal faz juros abrir. Só que essa medida, por exemplo, do ICMS, qualquer que venha a ser tomada, pessoal, vai fazer o IPCA ou a inflação cair, seja na canetada, ou seja, de repente, restringindo algum tipo de demanda, enfim, algo do tipo. Tabelamento de preços é feito na Argentina, aqui a gente pode ver algum tipo de voucher, pode ver também calamidade pública, para tirar dinheiro sem dizer de onde veio a origem, enfim, medidas fiscais, pessoal, fazem esse movimento no frigir dos ovos. Abrir juros, fechar a inflação, quando o caso é para o combate de inflação, quando a problemática é combate de inflação. Para o setor de utilidade pública é péssimo, porque ele tem o principal competidor, que é o CDI, subindo, aumentando a diferença real aqui para a inflação, ou seja, subindo em rentabilidade, abrindo em valores nominais, mas também em rentabilidade, enquanto que os reajustes que são feitos pelas empresas de utilidade pública começam a ser menor, porque a inflação, os índices sofrem uma defasagem, uma deflação na mão grande, mas sofrem. Esse cenário, eu já acharia, eu já estava no meu cenário base, que iria acontecer, mesmo sem canetada, só não em 2022, tão rápido, talvez ali para o mais próximo de 2023, conforme essa guerra vai se mantendo, o petróleo é um grande problema aqui, só aumentou a problemática de oferta de petróleo, mas enfim, pode acontecer, pessoal, muito antes ir em uma canetada, se passar no Senado, por exemplo, é uma medida bem eleitoreira, com certeza vai ser sancionada. Então esse cenário é ruim para empresas de utilidade pública. Esse gráfico que vocês estão vendo é a curva de juros longa, onde o meu cenário base, ele não aconteceu, que era de fechamento para a segunda quinzena de maio, não aconteceu, muito pelo contrário, parou no meio do caminho, até fechou, mas parou no meio do caminho e começou a subir. E nesse momento, curva de juros subindo e inflação não subindo é o pior para a utilidade pública. Beleza? Porque aí o dinheiro vai para a renda fixa mesmo. Por que eu vou investir em utilidade pública se ele vai ter um guidance menor, uma lucratividade menor, a não ser que cresçamos muito. Um PIB aí acima de 2% esse ano. Legal. Então com essa dinâmica, pessoal, curva de juros abrindo sofre, agora sim começa a bater no setor de utilidade pública, porque já não temos a certeza de que inflação via mão grande vai continuar tendo os reajustes para cima. Bacana. Então o que eu vou trazer para vocês? O pior dos mundos aqui para a Sanepar 4, começando com a Sanepar 4. É o 3,88 nesse mês aqui de junho. Muito difícil romper esse 3,88. Mas confesso, pessoal, eu vou colocar calamidade. Probleminhas aqui vindo de Brasília, por exemplo. Aí eu só vou ter suporte em 3,9, 3,8, 2,99, 2,67. Tá bom? Então eu não vou colocar nada no meio do caminho. O único guardião de uma boa tendência de alta de recuperação desde a PEC dos Precatórios aqui, a recuperação de preço é o 3,88. Beleza? Para cima, pessoal. 4,41, 4,68, 5,11. Nada mais e nada menos. Sanepar 4. Sanepar 11. Mesma coisa, existe um dilúvio por vir pós a recuperação aqui PEC dos... Ups. Touch Latalino, PEC dos Precatórios, enfim. Teve uma recuperação. Aí começou a lateralizar, tudo bem. CDI abriu, depois fechou, abriu de novo. Tudo bem lateralizar. É muito conectado com curva de juros também, só cai menos que ICOM. Com certeza, IMOB e ICOM são muito mais sensíveis. Esse cara aqui, ele consegue ser mais resiliente devido aos dividendos. Pois bem, então rompendo aqui essa região que está me parecendo que vai romper, pessoal, 18,44, 17,67. E aí os clássicos que ainda não foram... Não, já foram tocados. O 17,38 já tocou. Mais o 16,87 ainda não. Então está lá, pessoal. Vou colocar aqui o pior dos mundos com algum problema fiscal. Então já coloco o fiscal ali. Por quê? Porque o fiscal já teve um arranho, bom, já foi arranhado, beleza aqui na PEC dos Precatórios. Então acho difícil a PEC de 2022 ser pior do que a de 2021. Brasília vai ter que se esforçar muito. Por isso que eu coloco ali um reteste da mínima da PEC dos Precatórios. Certo, pessoal? PEC dos Precatórios, para falar a verdade, estava mais aqui. Aqui foi só o fato mesmo. Ah não, aqui acho que foi Maringá, pessoal. Aqui acho que foi Maringá. A possível perda de Maringá. PEC dos Precatórios foi aqui. Então, essa região dos R$18,44 até os R$16,87 ganham realmente o meu descontão ali mesmo com uma bombinha fiscal aparecendo no radar. Certo, pessoal? Fora isso, não tenho o que comentar. É um momento que continua sendo ótimo para longo prazo, de aporte de longo prazo. Eu tenho alvo para longo prazo, ou seja, pós-2023 para o Brasil já é longo prazo. 2024 para cima, pessoal. 25,34 em um cenário pró-risco. 21,76 21,58 em um cenário ruim para risco. Então, de qualquer maneira, eu tenho desenhado já quais são as minhas compras táticas se eu quiser comprar Sanepar. É abaixo dos 18,44 ou nos 18,44 em diante. e quais são os rebalanceamentos aqui. Certo, pessoal? Tudo abaixo do IPO é interessante. Então, nós estamos no IPO, inclusive, da Sanepar 11, da Unity, que foi recém criada. Foi criada aqui em 2018. Tá? Então, tudo abaixo dessa região é desconto. E a região, como vocês podem perceber, mais bipolar. De baixo para cima, resistência. De cima para baixo, suporte. Suporte, suporte. Suporte, rompeu. Resistência, resistência, resistência. Está tentando aqui vir para o primeiro alvo. Beleza, pessoal? É isso. Sem mais delongas, um pouquinho, bastante de análise técnica. Infelizmente, fundamento ficou todo congelado nesse momento. Tem muitos vídeos aqui de fundamentos já atualizados, pessoal, do primeiro tri. O que a gente for se aproximando do final de julho e agosto, mais fundamentos virão. E lógico, eu também comento sobre preço teto, preço justo em boa parte dos vídeos que eu posto. ative os sininhos porque sempre tem vídeo todos os dias. Um abração. Tchau, tchau.